E dá para usar o purifier dentro da água. E sabe é fixe, tipo, eles terem pensado nisso. E ah, mas podia simplesmente não funcionar, estás a ver? Mas não, funciona de perto. É engraçado, eles terem pensado nisso. Ah, ah, ah! Ai, na rua de caralho, estou de f***. Olha, Tony Hawk, já tenho o 8wave. Estás mesmo a pedir, oh mano, toma! E o 8wave é bom para matar campers porque destrói as minas e o caralho também. Um gajo tipo entra assim, ah, animal. Ah, bora, chapa. É um gajo na ponte, chapa. Ah, olha eu morrer, olha eu morrer. Não sei onde é que eles estão, olha eu levar com um spawn de merda. Ui, olha os gajos aqui todos, ajudem, ajudem, ajudem. Ah, socorro, vou morrer, caralho. Oh, só tenho, só tenho o selo, só tenho o selo, está na altura de fugir. Caralho, caralho. What? O que é que eu ganhei aqui? Nem sei o que é que ganhei aqui, ajudem. Obrigado, obrigado. Estou a 5 do hater. Ando a confusão. Oh, estou aqui gajo. Socorro. Mata, mata, mata por favor. Yeeey, consegui fazer o power core. Ah, nice. Vou gravar esse streak, foi interessante.